Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dario, o vídeo de hoje é carro alugado, prazo, um ano, logo depois da vinheta carro alugado, prazo, um ano, vamos lá esse vídeo é especialmente para vocês que estão rodando com carro alugado e para vocês que estão pensando em alugar um carro para rodar com o aplicativo de mobilidade urbana, determine pra vocês mesmo o prazo de um ano pra comprar seu próprio carro porque vai ficar pagando carro, aluguel de carro, quer dizer, a vida toda, não né, tem uma hora que você vai ter que ter o seu próprio carro, e como que se faz isso? Pô, determina, um ano, como que você vai fazer isso? e durante um período de um ano, tenta, que é possível, economizar, juntar, poupar mil reais por mês eu fiz um vídeo ontem, como ganhar cinco mil líquidos por mês, e é facílimo seguir naquela planilha e fazer esses cinco mil, vamos dizer que você tá seguindo e tá fazendo aqueles cinco mil bem, você vai ter que pagar o preço durante pelo menos um ano, em que isso é economizar e não gastar com farra, com coisa que não tem necessidade nesse momento, porque você tá pagando aluguel de carro e você quer ter seu próprio carro, então dali você vai juntar mil reais ao longo de um ano, vai dar doze mil reais somados, né vamos fazer a conta, você tá tirando cinco mil líquidos, dois mil você tá pagando de aluguel do carro, tá te sobrando três mil você vai ter que se enquadrar e viver com dois mil reais, né, economizando ao máximo e dali tu vai juntar mil reais por mês somados doze mil, tu já vai ter uma boa entrada pra dar num carro vamos fazer uma suposição, um carro de trinta e dois mil, né, tem excelentes carros pra rodar a movida tá cheia de sandero na faixa de trinta e dois mil, dois mil e dezessete, dois mil e dezoito vamos dizer que tu compra um carro desse, vai dar doze mil, vai financiar vinte mil vinte mil em trinta e seis vezes não vai dar nem mil reais por mês, no máximo mil pô, você de dois mil vai passar a pagar mil reais, vai te sobrar muito mais e você vai tá juntando, adquirindo um bem que daqui a três anos vai tá quitado tá me entendendo? Por quê? Você não vai querer ficar nessa a vida toda de pagar aluguel de carro, né ah, mas eu não tô pensando nisso, porque no meu futuro não é ficar rodando com aplicativo de mobilidade urbana pro resto da minha vida, mas e aí, nesse momento você tá fazendo isso pô, um ano voa e não é bom daqui a um ano você ter um dinheiro pra dar de entrada no carro mesmo que você rode apenas pra pagar a prestação tu já tá trabalhando em outra coisa ah, vou rodar dois, um dia por semana só pra pagar a prestaçãozinha do carro tá entendendo? Esse foi o vídeo de hoje, é um vídeo porra, galera pra cair pra dentro, pra crescimento, né não adianta ficar sentando a bunda assim, matando e no final do mês tá duro ficar gastando dinheiro todo desnecessariamente em farra, né esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado quem tá gostando desse vídeo quem gostou desse vídeo dá um like quem tá gostando do canal se inscreva quem não quer perder nenhum vídeo é só clicar no sininho que é a notificação é isso aí, tamo junto fica com Deus e vambora rodar, galera piada